Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane e eu estou passando aqui porque eu gostaria de saber de vocês se vocês acreditam que dá para aprender física através de atividades lúdicas, como simulações, histórias em quadrinhos, vídeos interativos, textos científicos e jogos online, e ainda alcançar resultados muito bons com os estudantes. Bom, isso aconteceu durante esse ensino remoto emergencial em uma escola estadual em Ouro Preto. E eu gostaria de aproveitar essa ocasião e convidar vocês a participar conosco de uma oficina na Semana da Ciência e Tecnologia e conhecer um pouco de algumas atividades lúdicas que vamos apresentar. Um abraço, até mais!